Peraí, 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 não pula esse vídeo que eu tenho um babadinho pra contar pra vocês, isso mesmo, um babadinho, que top, né? A Crazy House preparou pra vocês uma mega promoção. Emy, o que é essa promoção? Essa promoção é a seguinte, tem dois lugares, dois ganhadores no caso, e o primeiro ganhador vai ter uma viagem pra vir pra cá, gente, pra gravar com a gente, ver os bastidores, acompanhar tudo de pertinho, que tudo, né? E o segundo ganhador vai ganhar um kit youtuber, isso mesmo, pra você dar o seu primeiro passo como youtuber. Você pode ganhar um celular, ring light, maquiagem, que tudo, né? Que máximo. E pra participar é muito simples, é só você se inscrever nos seis canais que tá aqui na descrição pra provar que você é fã de carteirinha dos Crazys. Depois de você se inscrever em todos os canais, é só você preencher o formulário que também tá aqui na descrição. Que paz, né? Tô ansiosa pra conhecer um de vocês, tô ansiosa também pra que você ganhe o segundo prêmio, e o resultado dessa promoção vai sair no dia 25 de agosto. Que tudo, né? Vamos pro vídeo. Falou, Mori! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal! Gente, o vídeo de hoje é vlog! Vídeo que vocês gostam muito e pedem muito, né? E me traz vlog, 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 muito mais ler comentário escrito vlog. Vocês são curiosos, né? A realidade é essa. Vocês são curiosos, vocês gostam de saber da vida dos outros, então por isso vocês gostam de vlog. Brincadeira, gente, o vlog de hoje é um vlog diferente, um vlog que eu nunca trouxe aqui. Não sei, viu? Ah, tô cansado, velho. Ui, misericórdia, sangue de Jesus, parece que eu corri uma maratona. Mas é isso, o vlog de hoje é isso aí que eu acabei de falar pra vocês. É diferente, a coisa diferenciada é que a mamãe nunca trouxe aqui. O vlog de hoje é um vlog indo pro SBT. Ai, mas o que você vai fazer no SBT, gente? Eu vou só pra plateia, tá? Ai, não cheguei no nível de aparecer num programa, não. Que bem que uma vez eu fui no programa do Netinho, não sei se vocês conhecem, eu dancei lá, gente, parecendo uma retardada com aquele... Meu nome do MC, meu Deus. Ai, esqueci. Qualquer coisa, se eu lembrar o nome dele, eu falo pra vocês. E é que eu também não tô lembrando nenhuma música dele, não. Ah, aquele que canta lá. Vem sentando pra mim. Dá o darabé, vai ver e nó, é no quarto segurinho. Ele aí, eu esqueci o nome dele. Aí eu dancei lá no palco, toda a linda da Bela com ele, me respeita, tá bom? O homem lá falou assim, ah, quem quer dançar aí? Eu pareci na retalada, eu vou ter a mão. Eu espero que isso não tenha no YouTube, porque se tiver, meu Deus. Quero nem ver a vergonha que eu passei. Mas enfim, gente, o vlog de hoje é isso aí. Vocês viram, né? De ir pro SBT, pra plateia, é isso aí, do programa do Howzio. Ai, meu Deus. Será que eu vou ver o Silvio Santos, gente? Será? Todo mundo que vai no SBT vai com foco de ir ver o Silvio Santos, né? Eu espero que eu consiga ver ele, né? Mas enfim, deixa eu mostrar pra vocês o que eu vou vestir, né? Não é nada demais, mas eu vou mostrar pra vocês. Porque vocês são curiosos, então eu vou mostrar pra vocês. Gente, eu vou vestir essa calça aqui. Lembrando que eu vou só amanhã, tá? Vou vestir essa calça branca. E esta blusa aqui, que eu nunca vesti, eu vesti ela pela primeira vez. Meu Deus do céu, vocês não devem estar entendendo nada do que tá acontecendo aqui, né? Peraí que eu vou arrumar pra mostrar pra vocês. Calma aí. Aqui, ó, gente. Acho que deu pra vocês entenderem. É tipo um sobretudo, sabe? É isso. Vou vestir isso. E é isso. Então eu vou deitar agora, dormir, toda linda da Bela, que eu vou ter dia de celebridade, meu amor. É isso. Brincadeira, gente. Mas antes de começar o vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação e me seguir nas redes sociais. MV no Instagram e MV no TikTok. Bora pro vídeo! E aí, meu povo? Tudo bem com vocês? Já tomei, toda linda da Bela, né? Já tomei banho também, tá? Pensando que eu sou fedida, não. Já tomei banho. Me respeita aí, é isso. Gente, tô com sono. Tô morrendo de sono, misericórdia. Aí agora eu vou tomar a vacina e o boy, perfeito, né? É isso. Tá com medo do vídeo da vacina? Eu também estou. Eu sei lá o que vai vir pra gente tomar, qual vai ser a reação. Cada pessoa tá tendo uma reação diferente, né? Mas é isso, gente. Vem tomar a vacina lá e seja o que Deus quiser. Porque hoje a mamãe vai pro SBT e respeitar. Gente, o boy foi lá na casa dele, né? Pegar o comprovante de residência. Eu não sei tomar a vacina, eu não sei se precisa ou não, né? Mas aí eu tô indo tomar hoje, então não sei, tá? Então eu vou pegar o comprovante de residência. Aí a gente vai tomar. Primeiro que a gente marcou pra um lugar que era longe e eu marquei. E do nada tinha o nome de uma tal de Selma no meu nome. Eu fiquei... Como assim? Aí eu cancelei e fiz de novo. Consegui ir pra perto da minha casa. Graças a Deus. Sou paz. Aí tá marcado pra 9h25 e 9h26. Eu e ele tá um horário atrás do outro, né? Mas eu acho que é bem rapidinho, gente. Mas eu tô me cagando de medo da reação. Cagando de medo real oficial. Mas é isso, né? Hoje é dia de curtir, de ir pra pro programa. Vou chegar, vou me maquiar. E é isso, gente. Sou paz. Que delícia, né? Conhecer o Raul Gil, né? Eu nem contei pra vocês pra que programa eu tô indo, o que que eu vou fazer. Mas é isso. Eu tô indo lá pro SPT e vou pro programa do Raul Gil, meu amor. Ai, que delícia. Não sei o nome desse vlog, não. Mas é um vlog lá no SPT, eu acho, né? Primeiro que eu acho que é no... Aqui no... Eita! Jesus! Diz que você é maravilhoso. Primeiro que eu acho que não pode nem usar celular, né? Eu fui uma vez e o celular tinha que ficar desligado. Mas é isso. Vou ver se eu consigo gravar algumas coisas pra vocês. E são paz. Então acompanha o vídeo aí. Então, gente. Deixa eu tirar meu óculos aqui, né? Porque eu falei que ia aparecer pra vocês. Maquiada. E apareci. E saí nas correrias. E Fabiana ali. Toda ali, toda vela, né? Saí na correria e não deu tempo de se arrumar. Minha mãe ali, toda ali. Tá tirando foto. Ai, meu Deus. Gente, deixa eu falar. Tem uma amiga aqui também. Tem um tempinho que eu não vejo ela. Vou mostrar pra vocês. Oi, Tony. Oi, Tony. Tudo bom? Oi, Alice. De boa na lagoa? Estão bem? Sim. Tá combinando a máscara igual? Ai, que linda. Mas é isso, gente. Como vocês já sabem, a gente tá indo lá pro SPT, né, mãe? Partiu. É isso. Eu não sei se eu vou conseguir gravar as coisas pra vocês, mas eu vou mostrar pra vocês. E aí, Fabiana? De boa na lagoa? De boa. Ai, como você tá linda? Eu sou linda. Ai, desculpa. Tô vencida, ela. Tô vencida, né? Isso aí. Mas é isso, gente. Aí eu vou mostrando alguma coisa pra vocês e é nóis. Então, gente, tudo bom? Chegamos aqui. Beníssimas da vida. Graças a Deus, eu não aguento mais. E a roupa hoje vai ficar quadrada daqui a pouco, né, mãe? Gente, eu não sei vocês, mas eu não consigo ficar de máscara de contar esse segredo pra vocês. Eu não consigo, mas acabamos de chegar aqui. É uma maquina da Jequitinha que era perfume de graça, tá? Muito obrigada, Nara. Chegamos. Olha só. É isso, gente. Aí se der, eu vou mostrar alguma coisa pra vocês, né? Tô falando isso o vídeo inteiro, mas é isso mesmo. Meu povo, deixa eu contar pra vocês. Não sei se vocês estão me escutando, mas a gente acabou de fazer o teste do Covid aqui, né? E é isso. Aí a gente ficou um tempo lá fora, esperando, aí já voltando pro ônibus aqui e é isso. Não sei o que vai ser da nossa vida agora, mas é isso. A gente fez o teste aqui, quase que esse nariz, mas é isso. Gente, a gente parou aqui agora pra comer, pra dar refeição aqui, ó. Ela não precisa enxergar nada que apagar na luz. Tá virando ali, sou dali da Lulocinho. Minha mãe ali também, atacando. Foi líssima. E é isso. E aí, meus amores? Tudo bem com vocês? Tô aqui, morta da vida. Não vejo a hora de tirar essa maquiagem, porque eu não tenho paciência de ficar com maquiagem, né? Odeio ficar maquiada. Não sei o que acontece. Eu sou muito diferente. Sou uma mulher diferente. Acho que eu sou macho e não sei, né? Eu odeio ficar de maquiagem. Eu não tenho paciência, não, gente. De verdade. Não tenho paciência. Já me bate vontade de tirar tudo. Eu já coloco querendo tirar, entendeu? Se você é assim também, comente aí embaixo, né? Mas tem mulher que é louca por maquiagem, então... Não sei. Mas eu não sou essa mulher. Mas enfim, né, gente? Como vocês viram aí, não deu pra mostrar muita coisa. Não podia ficar com o celular lá. Eu tentava, né? As partes gostei que vocês viram aí foram tudo as escondidas, porque me chamaram a atenção, inclusive, de estar com o celular, né? Mas é isso. Não deu pra filmar muito, mas deu pra vocês ter uma base, né? A atração foi o Felipe Araújo. Não deu pra tirar foto com ninguém. Que tristeza. O povo não deixa, gente. Vocês não têm noção. O povo breca demais. Pode fazer nada. Pode falar um ar. Não pode triscar perto de ninguém. Parece que a gente vai matar o povo. Me segurei. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação e me seguir nas redes sociais. MV no Instagram e MV no TikTok. Um beijo e até o próximo vídeo.